Agora, eu falei que ia falar do Hulk, e vou falar do Hulk. O Hulk está cinco jogos sem marcar. É o maior jejum do Hulk, desde quando ele firmou mesmo no Atlético, né? Desde quando ele se acertou e virou titular absoluto. O Hulk, nesta passagem dele ao Atlético, ele pode hoje, se ele fizer um gol... Ele tem 11 na Libertadores, em 20 jogos. Fez 8 na edição passada e outros 3 agora. O Jô tem 11 também. O Jô, campeão da Libertadores 2013, é o artilheiro do galo em todas as edições de Libertadores, junto com o Hulk. Os dois têm 11. Se o Hulk fizer hoje, ele passa o Jô. Ele já tem uma média melhor, mas ele passa o Jô. Então, tem que fazer as pazes com a rede, o Hulk, nesse jogo de hoje, para fazer história definitivamente na Libertadores da América. Eu imagino o tanto que o Hulk deve ter se preparado para esse jogo, né, Simões? Porque é um jogador muito competitivo e ele tem esse sonho, ele falou sempre, né? Um sonho, não só dele, mas de muitos do elenco. Ele não tem Libertadores no currículo, né, Simões? Pois é, Cláudio. E é interessante, né? E o Hulk, a média dele, entre os principais artilheiros do galo na Libertadores, só é inferior à do Guilherme. Mas em 2000, Guilherme, pelo amor de Deus, o cara fez 9 gols em 10 jogos. A média é 0,90. Mas o Hulk, ele tem 11 gols em 20 jogos de Libertadores. E é interessante um outro ponto, né, Cláudio? Os dois clubes que meio que disputaram o Hulk no retorno dele ao futebol brasileiro foram Palmeiras e Atlético. O Palmeiras manifestou interesse, tinha que autorar o Hulk e a palmeirense, essa coisa toda. Mas a coisa não caminhou, tanto no Palmeiras como no Atlético. O Atlético foi efetivo, buscou o Hulk. O Hulk veio, está mais do que feliz. Tão feliz que ele mora numa casa que ele comprou, já faz parte da história do clube. Tem gente, inclusive, que diz que o Hulk já é o maior jogador da história do Atlético. E eu não acho que isso esteja muito longe de ser verdade, não, viu, Léo?